Vou mostrar pra vocês como que eu enrolo meu cabelo, tá bom? Então vamos começar, eu já preparei a minha pele, eu não uso base durante o dia Eu só passo corretivo, que é esse da Natura, que até já saiu o nome Esse aqui Esse corretivo da Natura Eu passei o pó compacto da Vult Número 10 São as únicas coisas que eu uso antes do hidratante, tá? Então vamos começar pela sombra, eu não uso muita sombra durante o dia Eu vou usar Desse quarteto aqui Da Avon Eu vou usar Esta marronzinha aqui Pra mim começar fazendo côncavo Coisa especial Eu vou passar um pouquinho de Esse aqui é um creme fixe Da Abelha Rainha Passo em toda a minha pálpebra Esse Fixador de sombras, tá? Depois eu venho com esse pincel de esfumar E dou uma marcadinha Aqui Eu vou esfumando pra dentro Aí eu Esfumo bem aqui Agora eu vou vir com o outro olho Né? E vou Esfumando Eu não gosto muito de maquiagem descarregada durante o dia Acho que não fica legal Tirar o excesso Agora eu vou usar Um branquinho Desta paleta aqui Da Saison Ia cair no espelho aqui atrás Meninas Tomei um susto Mas não foi nada Vou usar este branquinho aqui Aqui no cantinho Lacrimal, tá? Vou puxar aqui E já vou usar também Esse branquinho Pra Clarear um pouquinho aqui Em cima da sobrancelha Agora com essa outra palitinha Da Avon Esse daqui Vou usar Esta cor aqui Que ele é um Um rosinha Muito lindo Eu vou usar esta cor Vou depositar aqui Em cima da pálpera móvel Dando batidinhas É um rosa Puxado pro roxinho Bem bonitinho Essa cor Eu chego até aqui E vou depositando Vai ficando assim Não sei se está muito claro Porque eu estou de frente Para a janela Porque Fica muito escuro Se eu fizer ali Na minha penteadeira Aí eu vou usar Esse Primeiro eu vou fazer O cotone Gente O cotone Eu faço com Esta sombrinha Bem marrom Bem escura Com esse pincelzinho Aqui da Natura Faço aqui Do A lateral Do Do nariz Agora eu vou usar Esse blush Aqui Do Saison É um rosinha Bem bonitinho Meninas Estou com uma espinha Que enorme Nasceu Uma espinha Eu Passei corretivo Tudo Mas está Toda machucada Não deu nem Para disfarçar Nem com corretivo Então Agora eu vou usar Máscara de cílios Vou usar essa Da Saison É a máscara de cílios Fica por conta De vocês Menina Eu Adoro Eu acho que Faz toda Diferença Na maquiagem Eu abuso Da máscara de cílios E essa aqui Ela é muito Boa Ela alonga Bastante Os cílios Eu gosto Muito Dela E ela É prova D'água Então É muito Boa Olha Como alonga Os cílios Menina Estou tão doente Esses dias Por isso Que eu não Fiz nenhum Vídeo Que mal Me gripado Eu ia gravar Ontem Só que a voz Nem estava saindo Ainda estou com a voz É Bem ruim Ganhando A garganta Assim Aí eu abuso Da máscara Passo bastante Máscara De cílios Bastante Mesmo Passo aqui Embaixo Dá uma viradinha No pincel No pincel No aplicador E E Eu adoro Máscara De cílios Acho que Faz toda A diferença Pronto Meninas É Esta maquiagem Ficou bem Claro Porque eu estou De frente Com a janela Eu vou passar Mais um pouquinho De pó Agora de batom Eu costumo Usar Um nude Um batom Bem claro Assim Durante o dia Mas eu vou usar Esse Da Da Ultra Sexy Da Avon Que ele é A cor Não tem a cor Meninas É a Ultra Sexy Vou Focar Eu vou usar ele Porque ele é lindo Ficou assim A maquiagem Eu acho Que não ficou Pesado Ficou Suave Assim Pra você Ir num shopping Passear De tarde No final De tarde Agora eu vou É isso Que eu uso Meninas Deixa eu ver Se eu esqueci Alguma coisa Eu ia passar O delineador Mas se eu passar O delineador Aí vai ficar Um pouco Mais pesado Eu não quero Eu quero que fique Assim Tá Eu vou Fazer Eu vou enrolar Meu cabelo Com essa prancha Aqui Ela é da Taife Ela tá bem Belinha Mas eu gosto Bastante dela Tá Então Eu faço Assim Eu cato Meu cabelo Eu já escovei Ele Passei uma escova Como eu tô Com progressiva Ele fica bem facinho De De escovar Eu já Antes de escovar Eu passei Esse protetor térmico Aqui Da Natura E agora Eu sempre faço Assim Eu Divido Meu cabelo Ele é todo Repicado Meninas Então É É fácil De fazer Sabe Eu divido Meu cabelo No meio Aí eu pego A A prancha E vou Enrolando Assim Ó Forma Esses 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 Caixinhos Assim Ó Pra cima Aí eu Venho aqui Atrás Eu vou Só Fazendo Nele Todo Assim Ó Como ele Vai Ficando Como ele Tá Todo Em degradê Fica Um efeito Bem Bacana Tchau